Fala Tichico, um beijo seu lindo, antes de qualquer coisa, meus parabéns pelo trabalho, sou teu fã mesmo, vamos lá cara, tem uma Street Triple 2017, moto pra trabalhar em finais de semanas, trabalhar bem perto, bem perto mesmo, ida e volta 8km, ida 8km volta, bem perto mesmo, o que acontece cara, amanhã, tô levando a Street Triple pra pegar uma GSX 650F 2016, lembrando que a minha ST3 é 2017, quero uma moto com mais conforto pra viagem, quero uma carenada, cara, manda real, tô fazendo loucura, tô fazendo a coisa certa, o que que você acha? Cara, eu não iria não, viu, eu não pegaria essa bosta não, sabe por que, Edric, é 4 cilindros, velho, 4 cilindros, você tem 50% de chance de se ferrar, você tem 50% de chance desse motor ter sido mal cuidado, do cara ter cortado o giro, você vai ter mais manutenção, então eu sou um cara que eu já tive muitas 4 cilindros, tá, eu sou apaixonado pelas 4 cilindros, mas hoje eu não teria, por que? É uma moto pouco racional, é uma moto que você corre risco do motor ter sido mal cuidado, como eu falei, do cara, de você ter um problema mecânico dessa bosta, tem 50% de se dar mal, então o que que eu ia preferir cara? Eu venderia essa moto sua e pegaria uma bicilíndrica mais confortável, né, uma CB500X, é porque eu acho que você quer performance, né cara, você quer performar, tem outras motos, quer ver ó, se eu fosse você, eu não faria isso, mas não faria mesmo cara, não mesmo, eu esperaria a chegada da Tiger Sport, você tem já uma moto da Triumph, sua moto tem uma valorização boa, então por que que você não espera a chegada da Triumph Tiger Sport, que é o motor 660 cara, é uma moto que ela tem uma carenagem, não é uma carenagem não, uma bolha, e ela tem um motor mais performático, de média a alta cilindrada, cara, é bem melhor cara, você continua na Triumph, você não precisa pegar a moto 4 cilindros, que é pouco racional cara, a moto que você não sabe a procedência, você não sabe se o cara cuidou, é manutenção cara, tudo bem que você tá na Triumph e a manutenção é cara, eu não faria isso cara, você tem uma moto que é sua, tá de boa, você tá bem, tudo bem que você não tá confortável, por que que você não espera cara, a chegada dessa Tiger Sport, que é o motor 660, a moto é incrível, e você vai continuar na Triumph, eu se eu fosse você, eu não faria isso, tá, eu não faria isso, mas, enfim, conselho de quem já teve algumas motos 4 cilindros, adoro, mas não teria mais, hoje minha pegada é bicilíndrica, que eu prefiro bicilíndrica, tá, sempre, e no máximo a tricilíndrica da Triumph, né, uma tricilíndrica da Triumph eu até iria, mas eu não pegaria uma quadricilíndrica, nunca mais, tá, não tem interesse nenhum de pegar quadricilíndrica, posso até pegar, podia pegar, quer ver uma moto que eu pegaria 4 cilindros, 4 cilindros, uma Sport, uma Touring, tipo uma Versys 1000, Versys 1000, que é o meu motor da Z1000, tá, esse motor 4 cilindros, mas ainda assim eu pegaria com dor no coração pensando, cara, a manutenção dessa bosta é caríssima, e é uma moto pouco racional, cara, eu não vou usar tudo isso, pra que, velho, entendeu, então eu prefiro muito mais hoje ter uma bicilíndrica, que é mais racional, hoje praticamente todas as minhas motos são bicilíndricas, praticamente, né, é, é isso, então eu não faria isso, tá, eu acho que você vai se arrepender, não faça, espera a Tiger Sport. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado!